Estão abertas as inscrições e indicações para o 7º Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade e Amor à Natureza. O tema desse ano é Mudanças Climáticas. Qual a sua contribuição? Inscreva-se na maior premiação ambiental do Brasil através do site www.premiougoverneck.com.br. Participe! Prêmio Hugo Werneck 2016. Uma realização da Revista Ecológico.